olá 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 tá gravando a tá hoje ainda tô jogando aqui é o moneycraft aqui ó cadê a câmera aqui ó tá me chamando já que tu fez você tá no teu corpo oh Rai Jovei a peta do menino Jovei a peta do menino Jovei 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 a peta do menino 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 É um biscoito de queijo Mas tá quente Pega um É bom e quente, se esfriar não quer comer mais não Pega esses dois aí Ai, tá quente Tá bom Deixa eu sentar aqui junto Fala bacana, tô aqui pra mais um vídeo Gravando uma live Gravando uma live mais pra vocês Vocês sempre pediam pra eu fazer mais umas lives aqui E aí, galerinha Tá gravando, Ian? Ele é o cara mais ruim que tem no jogo E tu é o cara mais bosta que existe Eu sou o cara que tem Eu tenho um bocado de roupa No dia que você for humilhado aí Eu vou dizer Vou rir da sua cara Vou te dizer Vai morrer já O visão O visão é tua cara Falou o cara lá Falou o que? Manda seu papai, Jocélio O Jojo Chama ele de que? Jojo, não é? É como? É o céu Léa o pai Mais oinä É o Jocélio É o Jocélio É o Jocélio É que é muito desistre É que a mulher é desistre É que é desistre É que é desistre É bom vermelho? Sim Parece que saiu de cima do meu Olha o leitinho Parece que depois que começou Vocês cantavam isso Parece que está grosso E aí Dunga Vem parte da hackeada Tirando em cima de mim Vamos abrir agora Ei Ó Ó Jasmin Vem aqui ó Ele perdeu Esse Não bate não Você não aguenta Ó Ó Quer não Que esse trem vai duro não Não tem ninguém Tá bom Tá bom Ó Ó Onde está aquela banana Tá esquentando Tá esquentando Eu também Ó 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 Saito. 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 E aí galera, eu vou lecer com vocês, aqui é a Caixou E aí E aí